Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada. Rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 679-8152-5079. Construa sua felicidade aqui. Começa agora pela Cultura FM e TVCHD. RCE de Negócios com André Milton. Olá, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM e TVCHD. Hoje eu recebo o meu grande amigo Amarildo Marco. Amarildo que é da FEMAR Contabilidade. Amarildo, obrigado por ter aceito estar aqui comigo, meu amigo. Eu que agradeço também o convite. É um prazer estar com vocês aqui. Poder contar um pouco da minha história e da história da FEMAR Contabilidade. Faz tempo que eu tenho curiosidade de saber. Nós temos uma relação aí de bastante tempo. Amarildo aí é figura já conhecida na cidade, uma pessoa muito respeitada. Amarildo, mas fala pra mim um pouquinho de você. Vamos começar falando do Amarildo. É de Três Lagoas mesmo? Como é que foi tua infância? Fala um pouquinho de você. Ô André, eu sou de Três Lagoas mesmo. Eu venho de família humilde, família rural. E comecei cedo. A gente teve uma vida assim difícil, principalmente quem vive na zona rural. Então eu, desde cedo, a gente aprendeu a trabalhar, os pais. E eu, aos oito anos, eu já iniciei. Já estava na lida. Já estava na lida, já. Eu tinha um saudoso tio que me contratava pra trabalhar pra ele junto com as pessoas adultas. Então a gente, desde cedo, a gente ama o trabalho, né? E com um certo tempo, aí a gente, depois de passar os anos, minha família vem em busca de poder oferecer estudo pra gente. Nós somos uma família de cinco irmãos. Nós somos em quatro homens e uma menina. E aí a minha família, meus pais, viu que na época ele desistiu do sítio, da zona rural e veio pra cidade com o intuito de oferecer melhoria pra família. Foi bem comum, né? Naquela época. Isso. Tirar um pouquinho a turma do pesado e tentar melhorar um pouco a vida dos filhos. Exato. E aí nós viemos pra cidade, né? E eu lembro muito bem naquela época que tudo era difícil pra gente, né? Que era criado no sítio e chegando na cidade, qual que era o nosso objetivo? Continuar estudando e arrumar um trabalho, né? Porque, afinal de contas, nós tínhamos que ajudar os nossos pais. E logo de início a gente conseguiu trabalho, né? Eu trabalhei por 36 anos numa empresa de transporte e ali eu construí, constituí família, né? E meus irmãos também passaram, teve a oportunidade de trabalhar nessa empresa. Então, desde que você chegou, você começou nessa empresa de transporte e ficou nela por 36 anos. Exatamente. Eu entrei nela em 78 e saí e me desliguei em 2014. Mas você começou com serviços gerais, ajudando no geral. Exatamente. Fazer de tudo. Eu me lembro até hoje que eu fui contratado pra fazer limpeza. E no dia que eu comecei, uma pessoa do Moxerifado faltou e aí me colocaram no Moxerifado. E colocaram no Moxerifado e a partir daí eu fui passando por todos os departamentos. Porque eu sempre fui uma pessoa que quis aprender. Sempre a gente vivendo, aprendendo. E a empresa, a direção da empresa foi me dando oportunidade até eu chegar na contabilidade, né? Eu fiz o curso de técnico em contabilidade. Eu comecei a trabalhar na contabilidade e depois que eu, com mais tempo, eu consegui fazer a graduação. Você entrou novinho, é isso? Exatamente. Que idade você tinha mais ou menos? 14 anos. 14 anos de idade. É. Bom, a contabilidade, ela veio pra você como? Você ouviu lá dentro ou foi uma oportunidade que você viu de aprender? Ou você já tinha alguma vontade? Como é que veio a contabilidade pro senhor? A contabilidade nasceu assim. Como a empresa, ela dava oportunidade, eu fui passando por todos os departamentos. Controle de estoque, financeiro, departamento pessoal. E aí eu cheguei como auxiliar na contabilidade. E aí eu chegando como auxiliar na contabilidade, eu comecei a gostar de números, né? E aí foi quando me despertou o interesse de fazer contabilidade. E aí eu fiz aqui em Três Aguas, na época, não tinha faculdade, tinha técnico de contabilidade. Eu fiz o técnico de contabilidade no colégio Afonso Peno. Eu lembro até hoje, conheço vários colegas que fizeram comigo esse curso. E eu continuei trabalhando na contabilidade, né? E aí em 89, 90, que eu concluí o curso de contabilidade. Olha só. E aí com a conclusão do curso, foi me dando mais confiança, né? E aí por uma necessidade da família, um cunhado meu, o contador deles, eles estavam assim entregando o serviço por aposentadoria. E aí meu cunhado me chamou na época e falou Você não quer pegar a contabilidade da nossa empresa para fazer? E aí eu vi ali uma oportunidade de negócio, porque eu tinha um sonho de montar um escritório, né? Mas como eu já tinha família, para a gente montar um escritório sem a gente ter uma estrutura, fica difícil. Então eu vi uma oportunidade de eu estender minha jornada de trabalho, né? Então eu chegava, trabalhava na empresa, chegava à noite, eu trabalhava. Era que tipo de empresa? É, segmento de supermercado. Ah, era um supermercado da família. Da família, inclusive, foi meu primeiro cliente e é cliente até hoje. Olha só. Eu sinto orgulho até de comentar com eles que eu tenho eles como uma referência dentro do nosso escritório. Marildo, então, esse momento, que é um momento que muita gente passa, até já falei disso em algumas entrevistas. Como é que foi para você? Você ter lá um emprego, né? Durante 36 anos você está numa empresa, de repente você já tinha vontade de montar um negócio próprio, ter o seu negócio, empreender. Você teve essa oportunidade de fazer esse teste, vamos dizer assim, piloto com esse supermercado. E aí tem aquela insegurança, né? Tenho minha família para criar, estou aqui tranquilo. Por que eu vou enfrentar a moda, né? O que você pensou naquele momento? Então, naquele momento, a oportunidade foi até por, sim, uma necessidade de melhorar a minha renda. E aí eu abracei com um e dente, né? E eu falei, é isso mesmo, eu vou começar. Eu não me importava de chegar em casa e trabalhar até 11 horas, meia-noite. Às vezes tinha convite de eventos, eu deixava de lado naquele dia, falava que eu tinha que cumprir aquele compromisso. E funcionava no fundo da minha casa, né? O escritório. Então, eu chegava em casa, tomava meu banho, jantava e ia lá para o escritório trabalhar. E eu vi ali a oportunidade. E aí, para você ver como que é, né? Com esse serviço inicial, começou a surgir outras oportunidades de trabalho, por indicação. Isso aconteceu em 92. Quando foi em 93 para 94, eu fui contratado pela rede Nova Estrela de Supermercado. Eles me contrataram e eu atendi eles durante 16 anos. Então, por indicação. E aí, as coisas foram surgindo, né? A gente prezava pela prestação de serviço, pela qualidade. E aí, as coisas foram fluindo por indicação. E assim é que nasceu, então, praticamente, a FEMAR Contabilidade. Foi nesse contexto. Nesse contexto. Em algum momento, você se desligou da empresa e foi cuidar do seu negócio, é isso? Então, aí começou a crescer e eu tive que pôr já pessoas para trabalhar. E aí, a minha filha despertou o interesse dela de fazer ciências contábilidade. E com 16 anos, ela já começou a trabalhar comigo, né? Porque a demanda foi aumentando e aí eu tinha que, durante o dia, tinha que atender cliente, atender telefone, né? E aí, ela foi assumindo essa parte. Eu tinha outros funcionários para auxiliar. E foi aí que foi surgindo o crescimento do FEMAR nessa situação. Então, aí, com o tempo, com o passar do tempo, eu conseguia administrar. Só que chegou um certo momento que ficou difícil de eu conciliar trabalho, trabalhar na empresa privada e também cuidar do escritório. E quando eu cheguei na diretoria, eu pedi para me desligar. E aí, houve uma resistência, né? No começo, até eles mesmos incentivavam, indicavam até cliente para mim. Aí que eu cheguei para eles e falei que não estava dando mais para conciliar. E aí, em negociação, a gente ficou, eu fiquei durante quatro anos, meio período. Eu ficava meio período na empresa e meio período no escritório. Porque o FEMAR, até 2009, ele funcionava no fundo de casa, tinha uma sala, né? E aí, nós conseguimos construir o nosso prédio próprio, que é onde nós estamos hoje. E aí, a partir desse momento que nós fizemos esse projeto, eu vi que eu precisava acompanhar, né? Eu não poderia deixar o negócio lá, sem dar o suporte para os meus clientes. E aí, foi nesse momento que eu fui para dentro do escritório e me desliguei por um período da empresa. Fiquei só cumprindo meia jornada. Mas aí, depois, nós fizemos a ampliação. Nós tínhamos um projeto para ampliar o escritório em dez anos. Foi o nosso planejamento. Só que com cinco anos, nós tivemos que fazer a ampliação. Antecipar esse projeto. Exatamente. Que coisa boa. Agora, a FEMAR hoje, quantos funcionários você tem? Mais ou menos, quantos clientes você tem? Qual que é o perfil do escritório? Fala um pouquinho da FEMAR. A FEMAR hoje, nós estamos com 32 colaboradores. Nós temos 32 funcionários. O escritório, a gente tem prezado muito pelo bom atendimento. Nós estamos sempre em constante procurando melhoria, porque hoje a prestação de serviço precisa de um bom atendimento. A prestação muda toda hora, né, Marido? Marido, mas é mais cliente pessoa física, é mais atividade rural, é mais empresa? Como é que é hoje mais o perfil de vocês? É mais comercial mesmo. Nós atendemos mais empresa comercial. É comércio e indústria, praticamente, e prestadores de serviço. É, eu diria que hoje nós atendemos em torno de uns 80% comércio, uns 17% serviço, ou até um pouco mais. E a pessoa rural mesmo, nós temos pouco. Tá. O perfil teu é mais empresa, e principalmente aquelas empresas que precisam de uma contabilidade um pouquinho mais complexa e mais detalhada, né? Exatamente. Bom, nasce a ideia de um negócio no empresário, né? Olha, vou montar alguma coisa, vou fazer alguma coisa. Talvez uma das primeiras pessoas que ele precisa é de um contador, né? Como é que você vê esse empresário quando cheio de você, cheio de vontade, cheio de ideia? Você tem alguma história bacana? Como é que funciona isso? O início de tudo? Você dá? Quais orientações você costuma dar? Como é que é? Então, André, isso é a gente, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo experiência, né? E quando o empresário chega no nosso escritório e ele fala qual que é a ideia dele, o que ele quer, a nossa orientação, assim, eu até, porque você sabe que tem empresários que às vezes ele deu uma ideia lá, ele acha que é só isso, e não é. Normalmente, quando eu vejo que o negócio é interessante, eu procuro saber se ele fez talvez uma pesquisa de mercado, se ele já viu na região ali o que tem daquele segmento, né? E às vezes, porque eu já cheguei a orientar a cliente que às vezes, para ele não abrir o negócio de imediato, às vezes abrir um MEI, para ele poder ver se o negócio... Sentir o negócio. Esse negócio dele vai decolar, é. Porque a gente sente que... Porque com certeza a sua atividade não é puramente de contabilidade, ó, vou lá, tá aqui meus números, vou organizar, com certeza ele chega atrás de um conselho, e você já vê, talvez, fala assim, se esse cara não sentiu o começo do negócio, daqui um pouco ele é daquelas empresas que ele começa e fecha, né? Exatamente. A gente vê muito empresário aventureiro, né? Ele acha que abrindo um negócio lá, com a cara e com a coragem, e ele vai buscar muitas vezes dinheiro nas instituições financeiras, sem capital, ele já começa errado, porque já pagando, trabalhando com capital de terceiro. Você já viu esse filme, né? Você chega lá, o cara quer montar um negócio, a ideia é boa, ele tá empolgado, mas ele não tem capital para começar, ele já tá se endividando em banco, você já fala, já vi esse filme algumas vezes, né? Já vi esse filme algumas vezes, e só que às vezes, assim, eu não falo diretamente para ele, né? Que ele tá de forma empolgado, né? Porque às vezes ele fica decepcionado, mas às vezes eu falo para ele ter um pouco de cautela, né? E hoje, porque muitos empresários, a gente tenta conscientizar eles, negócio é negócio, vida pessoal é vida pessoal. Eu ia perguntar isso, a maioria dos negócios começa numa ideia e vira e mexe, começa em família, né? Quais os principais problemas que você começa a ver já quando começa um negócio em família e essa mistura de negócio e casa? O principal problema é que eles não sabem separar. Então, quando eles não separam, o risco de o negócio não dar certo é muito grande. Separar as contas, você fala. É, separar as contas, exatamente, né? Porque eles misturam as despesas e aí, quando eles fazem isso, o risco de não dar certo é muito grande. Só que, às vezes, eu passo para ele, na maioria das situações, só que eles não aplicam as nossas orientações. Eles misturam e aí, a questão de fluxo de caixa, eles não montam. Eu tento orientar eles com relação, principalmente, a sistema, a ter um DRE gerencial, separar as despesas. E eles até saem dali falando, não, nós vamos fazer dessa maneira, mas depois você vê que... Eu tenho uma loja e a loja vendeu, aí vem o movimento da loja, só que eu tenho a conta de luz da minha casa para pagar. Eu vou, pago. Às vezes, eu tenho um boleto do supermercado ou do seguro do meu carro. Quem paga é o meu comércio. Então, é essa mistura que existe. É, exatamente. Só que eu falo para eles que, como ele trabalha na empresa, ele tem que ser renumerado. Então, ele fazer um prolabório para ele e um salário, se a esposa ou quem mais da família trabalhar, para eles fazerem um salário porque também ele tem o trabalho dele. Então, ele pode até ter essa despesa, mas ele tem que pagar separado. Então, esse é o primeiro ponto. O negócio tem a vida dele e esse negócio pode dar lucro ou não. Então, se ele der algum lucro, eu tenho que definir quanto desse lucro eu, sócio ou dono da empresa, vou viver. Quem está na minha família, quem estiver trabalhando, quanto vale o trabalho dessa pessoa e eu tenho que viver daquilo. O que acontece é que as empresas, às vezes, vão gerando. Eu não sei se ela deu lucro ou não, também porque ela está pagando despesa da própria família. E vira aquela bagunça, né? Tem as exceções. Eu tenho empresário que até a gente parabeniza ele pela organização. Tem as exceções, que eles são realmente bem controlados e faz todo esse controle, esse gerencial que nós acabamos de estar conversando aqui. Mas o principal na organização é eles terem esse controle das contas, né? Como você falou, eles têm que ser renumerados pelo trabalho. Só que, às vezes, ele tem que pensar também que durante cinco, seis meses, ele não pode fazer retirada da empresa. Ele tem que fazer um... A empresa, quando está começando, normalmente, ela está reinvestindo, ela está crescendo. Exato. E tem aqueles também que, tá bom, o marido falou que eu tenho a remuneração. Aí eu vou lá e pago 10 mil minha remuneração. Mas, às vezes, não comporta. Às vezes, a empresa não pode pagar. Se eu fosse contratar um profissional do mercado para aquela função, às vezes, não era 10, era 2, era 3, era 4, né? Exatamente, porque isso aí, o custo dele tem que entrar no custo fixo para ele poder ver o ponto de equilíbrio da empresa dele, né? Porque se a empresa dele tem um faturamento excelente e a margem boa, ele pode ter um salário de 10 mil, igual você falou. Mas se a empresa dele não tem um faturamento expressivo e tem uma margem pequena, às vezes, 10 mil para ela vai ser muito. Então, ele tem que ter o ponto de equilíbrio para ele falar, eu tenho que vender tanto para mim sobrar tanto. Ou, a partir daquele número, se ele vender bem acima, ele sabe, agora eu estou ganhando dinheiro. Marildo, a gente ainda falando da FEMAR, tá? Para você fazer todo esse tipo de... Para você crescer o que você cresceu e fazer todo tipo de acompanhamento, como você tem feito com o início das empresas, com o que essa dificuldade que elas têm, você também precisou criar processos dentro da FEMAR. Ou seja, você também precisou deixar de ser uma empresa familiar e criar um esquema profissional. Você teve que implantar na sua empresa de contabilidade. E você também contou com um programa, por exemplo, que foi um programa de qualificação de fornecedores, o PQF. Fala um pouquinho disso, o que representou para vocês? André, eu sempre prezei pela qualidade e pelos processos. E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu decidi, nós decidimos lá em participar, por quê? A gente tinha as ideias, mas a gente não colocava no papel, a gente não tinha os números, nós não tínhamos os apontamentos, os registros. E aí, nós decidimos participar desse programa, que é o PQF, é um programa aqui do Estado, que inclusive é subsidiado pelo SEBRAE, SUSANO, PREFEITURA, SESI, tem vários parceiros. E isso aí veio de encontro com o nosso objetivo, porque a gente acabamos implantando e fomos certificados em razão do... fizemos o treinamento lá no SESI. Foi mais de seis meses de treinamento, nós tínhamos que ir lá toda semana, eu e minha equipe, e depois nós trouxemos sempre para dentro da nossa empresa, porque você tem que ter a colaboração de todos, todos têm que estar engajados, têm que estar cientes do que... qual que é o propósito, qual que é o planejamento... Porque ali nós estamos arrumando a casa, né? Exatamente. E isso aí, André, é um trabalho constante, tá? Porque nós precisamos, assim, ter um trabalho constante de melhoria, porque você sabe que a gente trabalha com pessoas, e pessoas estão sujeitas a erro. E o nosso produto é o serviço, então, nós temos que estar sempre em constante melhoria para poder dar um bom... prestar um bom serviço ao nosso cliente, que é para isso que nós somos contratados, né? Vamos falar um pouquinho de tributos, tá? Se é o grande calo do empresário ou não, mas nós vamos falar depois do intervalo. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada. Rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp. 679-8152-5079. Construa a sua felicidade aqui. RCN Negócios. Estamos de volta com o nosso RCN Negócios pela Cultura FM TVCHD. Conversando com o Amarildo Marco da FEMAR Contabilidade, meu amigo Amarildo. Marildo, tributos. Eu sou tributarista, me formei e fiz toda a minha vida na área tributária e a vida inteira eu ouço falar de uma reforma tributária, porque a legislação brasileira não é justa, porque é complexa. E você acaba sendo o pilar aí do empresário para administrar e calcular esses tributos e ver o que eles têm que pagar ou não. Realmente é o grande calo do empresário, você acha? Acho. A nossa carga tributária é muito alta. Nós temos exemplos dos combustíveis, porque a Petrobras divulga que o litro sai a menos de R$ 3,00 e chega para a gente aqui a R$ 6,00, quase R$ 7,00 o litro da gasolina. Então, tem muitos tributos. E os demais produtos não é diferente. A gente tem acompanhado a promessa de uma reforma que nunca acontece. Entra governo, sai governo e só fica na promessa. E o empresário, na verdade, acaba sendo assim, não é bem do empresário, é do consumidor. São nós que pagamos pelos impostos, porque os impostos, os empresários acabam colocando dentro da sua margem de lucro. Então, são nós que pagamos, o consumidor. E é claro que dificulta o negócio, a margem de lucro. Mas, muitas vezes, a complexidade da carga tributária faz com que o empresário até tenha dificuldade de precificar o seu produto, né? Concordo. E, muitas vezes, ele trabalha no prejuízo, porque ele está calculando um custo errado. Você também auxilia nisso, né, Marido? Auxiliamos, sim, inclusive, para ele calcular o markup dele. E, muitas vezes, é como você falou, essa questão em produto que é ST, aí tem a margem agregada. E, enfim, é difícil, principalmente em ramos de supermercado, né? Ainda bem que hoje tem grandes sistemas, né, que já traz a grade de tributação e favorece muito... Só para quem está em casa entender um pouquinho o que a gente está falando, eu vou dar um exemplo, né? Marido, pode ir me corrigindo aí. A tributação, ela não é só por porte de empresa e nem por tipo de atividade. Hoje, ela também é por produto. Então, se eu tenho ali um mix de 100 produtos, às vezes, aquele produto tem uma alíquota diferente do outro e depende se eu vender para alguém que é grande ou pequeno e se estiver fora do estado ou não. Ou seja, eu lembro muito bem, eu atuava em Ribeirão Preto, no nosso escritório em Ribeirão, e eu recebi um grupo de empresários de Portugal, ramo de porcelana. A gente advogava ali para Porto Ferreira, que é ramo de cerâmica, e eles fecharam um contrato com a gente que era para entender como é que eram os tributos no Brasil. Primeira vez os caras aqui. E aí... Mas, espera aí, tem que pagar tributo para a prefeitura. Não, mas para o estado também. Ah, mas para o governo federal também. Mas, vem cá, já tem um tributo, que é o PIS e COFINS, que é sobre a venda para os federal. Mas, espera aí, o ICMS também... Mas, espera aí, ficou uma loucura na cabeça dos caras, no final eles falaram o seguinte, passaram um dia inteiro com eles, mas dá para ganhar dinheiro assim? Eu falei, tem uns que ganham ainda. Mas, é isso mesmo que você falou, a complexidade, né? Porque hoje, quando a gente fala do regime tributário, do simples, né? Quando fala o simples, as pessoas acabam recolhendo uma única guia. Mas, quando ele deixa de ser simples, quando a gente fala, ó, tem que fazer PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, ICMS, ISS, os caras ficam loucos. Mas, são muitos tributos e aumenta muito o serviço do escritório. E o teu honorário de contador, ele acha que é simples também, porque ele acha que o trabalho é simples. É, exatamente. E não é assim, é bem complexo, como você falou. Inclusive, por exemplo, quem trabalha com importação também, Porque ele importa, vamos supor, importação vem de outros países, né? É uma forma. E tem também a importação que é de dentro das unidades federativas, que ele compra do Estado de São Paulo. De outro estado. Tem alíquota diferente. Às vezes, o Estado de São Paulo aqui, o comércio compra lá, vem com 7, ele tem que pagar 17, né? E lá dentro, a alíquota interna é 18. E tem todas essas situações que é difícil até para o empresário entender. E para a gente explicar. É muito complicado. Bom, você deve ter visto. Pode falar, Manito. É, eu queria até fazer uma referência aqui. Eu atendi um empresário, está com uns 15 dias, mais ou menos, da região ali de Votuporanga. Ele já tinha alugado o prédio aqui e ele foi lá no escritório para ver a parte de tributação. Quando eu passei para ele, ele falou, eu devia ter vindo aqui antes, senão eu não ia abrir o negócio aqui em 3 de agosto. Porque ele achou, assim, que seria muito imposto para ele trazer para cá a diferença de barreira e tudo mais. Então, ele alugou um espaço que ele ia pagar 10 mil reais por mês e falou, onde eu vou ganhar dinheiro? Então, é assim, por isso que às vezes a gente fala que o empresário tem que fazer o estudo de viabilidade do negócio, né? Para ver se é uma pesquisa de mercado, para ver se ele vai ter retorno. Porque o empresário nenhum, ele monta um negócio de hobby. Retorno, porque ele está fazendo investimento e tudo mais. Lógico. Bom, você deve ter visto muito problema também entre sócios. Porque é normal você ser sócio da sua família. Mas também é normal você ter um sócio e começar um negócio a partir dessa ideia, né? Você já viu muita coisa? Realmente é mais comum do que a gente imagina? Tem alguma história bacana também, Marildo? Olha, você como advogado aí, você sabe, a gente tem feito até alguns trabalhos juntos, né? Que acontece, às vezes, no negócio ter a divisão de ideias e acaba, assim, tendo que se dividir, né? Já, normalmente, acontece em casais, né? Que, às vezes, o casal tem um negócio e tem a separação. E isso é normal. Enquanto uns estão constituindo, outros estão desfazendo, né? E é lógico que para desfazer um negócio ele é muito mais trabalhoso, e muito mais dolorido, vamos dizer assim, do que você constituir, né? Porque quando você está constituindo, está todo mundo motivado, né? E, geralmente, quando tem um negócio desfeito, sempre acaba ficando alguma sequela, né? A gente sabe disso e a gente tem que lidar com isso também, né? Porque, muitas vezes, você é amigo das duas partes e você não pode tomar partido. E tem um pouco de psicólogo também, né? Exatamente. Então, a gente tenta acalmar usando as duas partes, né? Porque a gente vê que a gente dá razão, fala, vocês têm razão, mas se você não ceder um pouquinho, né? Uma parte, cada parte tem que ceder um pouquinho para, no final, sair um bom acordo, né? Mas tem problema e é bem comum, né, Mariano? Nossa, bem comum mesmo. A gente vê, principalmente, nas empresas familiares, né? Porque a gente, o Afemar é uma empresa familiar, só que nós lá fazemos uma gestão profissional. Lá dentro, a partir do momento que adentrou para dentro da empresa, a gente segue as regras de trabalho, né? De procedimento, de gestão. E aí, saindo da empresa, aí é a vida normal. Mas lá dentro, a gente tem que ter essas determinações, sabe? Eu tenho filho, tenho três filhos hoje que trabalham lá comigo, tenho minha esposa, né? Então, a gente é bem profissional. No Brasil, vive uma montanha russa, né? Hora, crise, hora a gente respira, sobe um pouco, hora vem crise de novo, aí veio a pandemia, né? De uma maneira geral, tá? Carteira tudo de clientes, né? Eu sei que você tem toda a questão da confidencialidade, que você preza muito, mas de maneira geral, as empresas estão, num momento hoje, bom? Ou elas estão mais endividadas, com dificuldades? Qual que é o momento que você acha que vive, sei que tem várias empresas importantes na cidade, aí, Marildo? Ô, doutor, eu vejo assim, a crise, o bom empresário, o bom gestor, ele sempre traz a empresa dele redondinha, sem dívida. Agora, aquele que, às vezes, não faz uma boa gestão, ele sempre acaba se endividando com o banco ou com o próprio governo. É, do meu tempo, da minha experiência, eu sempre convivi com essa situação, porque tem momentos que você vê que tem empresas que aproveitam do momento, fala da crise, fala, igual veio a pandemia aí, né? A gente sabe que, eu sei, por exemplo, que o pessoal da alimentação, de eventos, foi o pessoal que realmente foi... Sentiu mais. Sentiu mais. Por outro lado, eu tenho outros clientes que eu vi o faturamento dele subir, né? Ramo de supermercado, lojas de eletrônico, então... Consão civil foi bem... Consão civil não parou, transporte não parou. Então, eu não sei se isso é uma particularidade da nossa cidade, Três Lagos, né? Porque tem as duas indústrias de celulose, tem contribuído muito pro nosso PIB, né? E com as empresas, micros e pequenas empresas, e as prestadoras de serviço. Então, eu, assim, 2020, as empresas, eu achei, assim, que quem conseguiu passar, em 2021, o faturamento subiu. Eu tenho vários clientes meus que nós estamos estudando a exclusão do simples, porque o faturamento deles extrapolou os 4 milhões de 800. Olha que beleza. Então... Mas esses empresários que passam mais essas dificuldades, você acha que, lógico, tem muito mais o setor que ele é ligado, mas tem muito mais o estilo de gestão, né? Se você pudesse desenhar as principais características aí de um cliente seu que fala assim, ó, esse cara aqui, eu tiro o chapéu, né? A gente tem em mente algumas questões, por exemplo, é um cara que tá sempre ocupado em ter reserva, ou seja, tem um caixa pros momentos de crise. O que mais? O que que esse cara que se admira, assim, o que que ele costuma fazer, você acha, pra ele ter a receita de sucesso dele? Ah, ele tem o controle de 100% da sua movimentação, tanto de recebimento como de pagamentos. Ele faz uma gestão bem profissional, faz provisão de despesas futuras, né? Ele já sabe o que que ele vai gastar num cenário... Ele trabalha com um fluxo de caixa, ele faz uma previsão de crescimento, de faturamento, e em cima daquilo ele projeta suas despesas. E no meio desse caminho aí, vamos supor que uma coisa deu errada, né? E às vezes ele tem que... o seu caixa não supriu, em vez dele buscar muitas vezes um capital de terceiro, às vezes ele tem um bem lá que tá ocioso, ele disponibiliza aquele bem pra venda, né? Porque é um capital próprio e coloca dentro da empresa e em seguida ele compra um novo e assim por diante. Porque principalmente o empresário no lucro real, se ele fazer essa gestão de, eu tô dizendo aqui, um bom financeiro, um bom gerenciamento operacional, de equipamentos, por exemplo, transportadora. Ele compra os seus equipamentos, depreciou 100%, ele coloca aquele equipamento à venda, que já depreciou, ele já beneficiou da despesa, da depreciação, do custo de investimento, vamos dizer assim, né? E aí, o lucro dele é aquele equipamento que já tá depreciado. Ele compra um novo, coloca na sua frota, começa a depreciar de novo e pega aquele e vende. Aí, assim, aquele já é um lucro dele. Então, é o que eu recomendo, né? Ele tem esse controle bem próximo, então, essas principais características desse... Exatamente. Desse empresário. Claro, que às vezes ele acha que, tem cliente que ele acha assim, que ele, vamos supor, comprando meia nota, vendendo, deixando de emitir documento fiscal, ele acha que ele tá economizando, mas ele tá colocando uma atividade dele em risco, porque hoje você sabe disso, que os cruzamentos da receita estão cada vez mais frequentes, mais rápidos. Então, e a receita, quando ela pega, ela não pega o último ano, ela pega os últimos cinco. Então, muitas vezes ela dificulta e... Você tocou num negócio importante, principalmente quando o empresário tá em crise ou ele tá com necessidade de caixa. Aí ele costuma trazer pro contador uma responsabilidade que é dele, né? Ou seja, aí ele começa, às vezes, a querer trabalhar errado, querer não informar pro fisco algumas coisas. Como é que você vê isso e os desafios do contador nesse momento, né? Como lidar com isso? E quais as principais responsabilidades de um escritório nesses momentos? A responsabilidade nossa, como profissional, é muito grande, porque nós somos um responsável solidário, né? E o que eu vejo, assim, hoje não dá mais pra se pensar nisso, porque os cruzamentos, a interligação dos órgãos, tanto municipal, estadual, com a receita, é frequente. É frequente, não, é online, praticamente. Então, o que tá acontecendo aqui, a prefeitura, você faz uma emissão de nota. Essa emissão de nota já tá lá no site da prefeitura, né? Quando é do estado, é a mesma coisa. Então, se você deixar de omitir, aliás, se você omitir a informação, você é responsabilizado por sonegação, né? E você, como profissional responsável pela contabilidade, você acaba sendo responsabilizado pelo fisco também. Marildo, você falou que tá com 32 colaboradores, chegou aonde vocês tinham planejado 5 anos antes, né? Você imaginou que você ia ter tanto trabalho, tanto cliente importante, que ia chegar onde chegou? O que você projeta mais pela frente? É um cara realizado? Ô, André, a gente... as coisas foram acontecendo, né? Então, hoje nós estamos com uma capacidade, eu digo assim, uma capacidade... Não vou falar que nós estamos no limite, né? Mas nós estamos com uma capacidade... Plena. Plena, vamos dizer. E agora nós estamos buscando ferramentas de tecnologia pra melhorar a agilidade do serviço, melhorar a agilidade, porque hoje nós precisamos... as coisas estão acontecendo muito rápido, né? As mudanças, as alterações... Então, nós estamos, assim, hoje agregando ao nosso serviço ferramentas que nos dão com rapidez, eficiência e resultados satisfatórios e mais de erro pequeno. Então, nós estamos buscando essas ferramentas. O caminho muito mais é a tecnologia hoje. Hoje é a tecnologia. Nós estamos, assim, além do sistema contábil hoje, nós temos lá umas seis ferramentas de armazenamento de arquivos XML, ferramenta que faz o envio do documento automático pro cliente, né? Uma ferramenta agora que faz análise da situação fiscal do cliente, principalmente, assim, aquele cliente que precisa de certidão, né? E, às vezes, a hora que precisa da certidão vai no contador, a certidão dele não sai. Isso aí, nós estamos fazendo um trabalho de prevenção, né? Eletrônico. Então, quando tem uma ocorrência lá no ECA, que a gente é notificado e aí nós passamos pro cliente pra ele poder, se ele tiver interesse de regularizar, né? E fazer isso aí. Mas, Nildo, obrigado pelo bate-papo. Vai ser o primeiro de muitos, tá? Parabéns aí pela trajetória e espero que você volte sempre, meu amigo. Nossa, André, eu agradeço imensamente em nome da família FEMAR. FEMAR, nós estamos lá à disposição pra atender, né? Fazer uma visita de vocês. O grupo RCN aqui é um prazer, a gente atende eles já há mais de 15 anos, são nossos parceiros. E eu agradeço imensamente esse tempo aqui, passou tão rápido, tão gostoso esse bate-papo que... A gente, tô à disposição pra outros futuros aí, só precisar, é só chamar. Obrigado, meu amigo. Um abraço. O nosso RCN Negócios fica por aqui, espero você sábado que vem com mais o Convidado. Até lá. Todo sábado a partir das 11h da manhã...